Olá pessoal! Continuando a reforma do quarto dos bebês aqui da minha casa da Barbie, hoje eu vou ensinar você a fazer um guarda-roupa com trocador super estiloso, moderno e principalmente super útil. Então se você também está precisando de um guarda-roupa desses, deixe seu like e continue assistindo o vídeo. Então pessoal, todas as medidas das peças eu não vou estar falando aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo, que é só você clicar aqui embaixo no nome do vídeo e então irá aparecer a descrição. E lá eu vou estar deixando as peças todas numeradas com o nome e as medidas delas. Primeiro nós vamos pegar a peça número 1, que é o painel. Você já vai ter todas as medidas dele aqui em todo. Aí nós vamos pegar aqui de um lado e vamos medir 12 centímetros. E você vai fazer uma linha. Depois, do outro lado, você vai marcar 7 centímetros e também fazer uma linha. Aqui na parte de cima, você vai marcar de cima da peça pra baixo 4 centímetros e meio e também fazer uma linha assim. E aqui embaixo, 13 centímetros e também fazer uma linha. E aí você vai obter aqui um retângulo de 15 centímetros por 11. Aí você vai cortar ele e vai ficar assim, ó, vazado. Aí depois você pode encapar do jeito que você quiser. Eu encapei assim e eu nem preciso encapar assim muito bem. Só lembre-se de sempre estar aqui, ó, dobrando essa parte aqui direitinho pra acabamento ficar bom pra trás. E aqui vocês podem ver que eu até tô meio remendado aqui. Mas não tem problema porque essas partes vão ficar escondidas, assim. Então não vai aparecer muito. E agora a gente vai começar a montar. Agora, nós vamos pegar a peça número 3 e a número 4 e vamos encaixar ela aqui, ó. A peça número 3 aqui em cima, elas encaixam direitinho. E a número 4 aqui embaixo. Aí a gente vai passar a cola e colar eles direitinho assim. Agora que você já colou as peças, aqui de baixo você vai marcar 4 vezes 3,2 dos dois lados e vai marcar. E depois vai vir colando as três peças, que são as divisórias das gavetas, que são as peças número 5. E vai colar elas aqui. Lembre-se de colar sempre debaixo da linha em que você marcou. Depois que você já colou tudo, você vai vir com a peça número 8. A medida dela inteira vai tá lá. Ela é a peça de nome que é parte de baixo do guarda-roupa. Aí, na parte, no lado direito aqui da peça, você vai cortar fazendo uma curvinha assim, olha. E vai encapar fazendo essa curvinha, que eu já mostrei várias vezes como fazer pra vocês. E aí você vai colar aqui embaixo, bem rentezinho assim, olha. Em cima da peça. Não pode ser assim embaixo, tá bom, gente? Assim, ó. Desse jeito. Olha só, gente, já colei. E agora, nós vamos pegar duas peças, das que tem o número 2. Porque elas são quatro ao todo. Elas são laterais. São quatro. E aí a gente vai pegar duas. E vamos colar elas aqui, olha. Bem rentezinho aqui, pra completar tudo. Ajeitando bem as divisórias das gavetas. E aqui. Olha, vamos colar aqui. Olha só, gente, como que ficou colado. Já tá tomando forma a parte do trocador. Tá ficando muito bom. Agora, nós vamos pegar as outras duas peças do número 2. E vamos colar uma aqui, olha. Bem rentezinho aqui, ó. Na parte de cima também. Não é do lado, tá? Olha só, assim. E a outra, nós vamos vir aqui e marcar 6,5 cm. Fazer essa linha aqui de fora a fora. E colar a peça assim, ó. Bem em cima da linha que você fez, ó. Desse jeito. Agora, nós vamos pegar essas prateleiras aqui. Que são as peças de número 6. São 8 peças. E nós vamos colar 4 de cada lado. Mas se você quiser, você também pode colocar mais, tá bom? Aí a gente vai colando assim, olha. Eu só vou colocar 4 de cada lado. Mas você pode colar mais se você quiser. E adaptar o tamanho do espaço da prateleira. Olha só, gente. Como que ficou as prateleiras. Agora a gente vai pegar as prateleiras de número 7. Eu fiz só 3. Mas você pode fazer mais. Tanto que você quiser. Aí lá tem a medida dela. E você vai arredondar um lado. Como a gente fez aqui nessa parte de baixo. E vamos ir colando aí, assim, ó. E você vai vendo o tamanho que você quer. Então, gente. Agora que a gente já fez toda essa parte. Pra fazer a estrutura realmente. Só falta a peça número 9. Que é a parte de cima do guarda-roupa. E a gente só vai colar ela aqui. Então, gente. Agora que a estrutura já tá toda pronta. Eu vou colocar as portas. Que são duas. Eu encapei ela com papel contáctico. Aí, eu vou colocar elas aqui. E vou prender aqui do lado. Pra ela abrir e fechar. Com uma tirinha de papel contáctico. Ou você também pode utilizar fita adesiva. E depois, eu ainda vou fazer as 4 gavetas pra cá. Que as medidas também já estão lá na descrição do vídeo. E eu já ensinei várias vezes aqui. Em vários vídeos no canal. Como fazer essas gavetas. É muito fácil. Então, gente. Olha só. Eu já coloquei aqui as gavetas. Só que eu ainda vou fazer um acabamento aqui na frente delas. Ainda vou pôr os puxadores. Aqui, gente. Por último. Eu colei essa pecinha aqui. Que é a número 11. Pra poder fazer essa parte aqui. Direitinho. Olha. A traseira do trocador. E agora. Eu vou pegar as portas, né. Como eu já falei pra vocês. Que eu ia colocar elas. A única diferença é que eu resolvi fazer com a fita adesiva mídia. E depois, eu vou com o EVA branco. Fazendo o acabamento em todas as coisinhas aqui que eu ver que precisa. Por exemplo, aqui eu vou colocar o acabamento aqui nessa parte. Também aqui em cima. Então, eu vou soltar a minha criatividade e colocar aqui onde eu preciso pra fazer o acabamento bem legal. E depois, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como fica. Então, pessoal. Já terminamos aqui de fazer os acabamentos com o EVA e de colocar a porta. Olha só como ficou lindo, gente. Eu adorei. Ficou muito legal. Olha só. As portas abrem de verdade. Olha. Ficou muito legal. Cheio de espaços lá dentro. Que a gente colocou só uma miçanguinha. E aqui nas gavetas também. Olha só. Abre direitinho. E eu gostei muito. E aqui dá pra você colocar bastante coisa também nessas prateleiras. E eu adorei o resultado. Ficou muito legal. Aqui em cima também, gente. Se a altura do seu quarto for maior. Se não ficar a conta da altura do quarto. Aqui também pode funcionar como uma prateleira. Pode colocar mais coisas aqui em cima. Aqui também. E o trocador ficou muito bom. Olha. E vocês aguardem que em breve eu vou fazer um vídeo ensinando as coisinhas que vão ficar em cima aqui do trocador. Várias coisinhas super legais. Gente, já estamos quase terminando a reforma do quartinho dos bebês. Ui, tô tão animada. E esse quarto vai ficar muito lindo. E eu espero que vocês possam estar sempre aí me acompanhando pra saber o que mais vai ter aqui na minha casa de reforma. Porque depois a gente já vai partir pro andar de cima. Que a gente vai ter um trabalhão, hein. E então fique ligadinho no canal. E pra saber de tudo, ficar por dentro de todas as novidades, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Gostou desse vídeo? Então tem que deixar logo o seu like. Um beijo, mega gigantesco pra todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Ai, eu adorei. Teu trabalho, mas vale a pena. Tchau, 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 tchau Amém.